Hoje, domingo, dia 28, vamos conversar um pouco mais, explorar um pouco mais os efeitos da lua minguante. Estamos a semana inteira sobre esses efeitos da lua minguante, que começou ontem, no sábado, dia 27, e vigora até o próximo domingo, dia 4 de agosto. Tudo que vinha ampliado em estado de ebulição, fervendo devido à influência da lua cheia, dá uma acalmada, uma distendida, uma diminuída de volume e intensidade, de modo que podemos lidar com as coisas com menos sufoco. A lua minguante sempre traz uma trégua, tira a pulsação das dores, dos aborrecimentos, dos desentendimentos, das preocupações, de modo que temos assim um pouco de paz, uma folga, para a gente repensar as estratégias, antes de começarmos uma nova partida, uma nova empreitada, na próxima lua nova do dia 4. É como se fosse assim um intervalo do jogo, a lua minguante, onde os jogadores tomam fôlego, os torcedores reassistem, revisam os lances, inclusive as apostas, e o treinador realinha o time para entrar no segundo tempo com mais chance de ganhar a partida. Como a fervura baixou e os ânimos arrefeceram, temos a cabeça fria e o coração acalmado para lidar com questões que nos afligiam e que nos tiravam do sério, que nos tiravam do sono, só de pensar nelas. Temos mais tranquilidade agora para encará-las. Aproveite a energia, o efeito diminutivo, redutor da lua minguante, para se desfazer, para descartar o que entulha. Suas gavetas, suas contas, seus armários, seu orçamento, seus arquivos, seus pensamentos e, por que não, sua vida. Inclusive, as despesas e os quilos a mais. Fica muito mais fácil livrar-se deles. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil.